Estamos de volta com o programa da comunidade, gente presta atenção só, você que é funcionário público, você que é conveniado aí de empresa privada, olha só essa dica para você, imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que cabem perfeitamente no orçamento, todos os meses nos seus orçamentos. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia que não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, é prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Olha só, Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. São 12 horas e 2 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Gesiel, solta essa sirene. A gente vai trazer para você aí prestação de contas da polícia. A polícia prendeu em flagrante por tráfico de drogas Felipe Xavier Oliveira, conhecido como Cachorro Louco. Esse cachorro louco vai curar a loucura dele agora na cadeia. Ele é envolvido no caso de latrocínio da Josane Maria Almeida e da Ana Paula da Silva Ferreira. Nós trouxemos o caso das duas aqui na semana passada. Aconteceu na Betânia. As duas estavam chegando à casa delas quando elas foram abordadas pelo tal cachorro louco que na loucura da cabeça dela, lá no Crespo, o diretor está me atualizando aqui, foi no Crespo. Na loucura da cabeça dele, acabou que uma delas correu, ele atirou nas costas a menina de uma das outras, reagiu também contra a outra, atirou contra a Ana Paula. Uma morreu no local, a outra chegou a ser encaminhada para o hospital e acabou morrendo no caminho. E sabe por que ele ficou indignado? A gente não noticiou aqui que ela teria corrido com medo dele. Sabe por que ele ficou indignado? Porque ele, além de ser cachorro louco, não sabia dirigir o carro delas que era automático e ele queria roubar o carro. acabou matando as duas pessoas. 18 anos e já tem dois homicídios na costa, pelo menos. É o que foi contabilizado até agora e é destaque que a gente traz agora na tela do programa com o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, Felipe Xavier, de 18 anos, conhecido como Cachorro Louco, foi preso nessa última sexta-feira. Ele que é envolvido no latrocínio das duas moças que morreram aí na zona sul de Manaus, que ele, junto com o comparsa, assassinaram essas duas mulheres. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Dr. Juan. Seja bem-vindo ao programa agora. Como é que foi que vocês chegaram até esse rapaz? Bem, desde o cometimento do delito, no último dia 6 de fevereiro, as equipes da Delegacia de Homicídios, em parceria com o 7º DIP, nós caímos em campos e começamos a procura desse elemento. Nós tínhamos já imagens de vídeo e testemunhas oculares do ocorrido também. Sobemos que ele tratava-se de um traficante da área, na área da raiz, então começamos a empreender diligências e na sexta-feira chegamos até o mesmo. Na situação, encontramos o mesmo com porções consideráveis de cocaína, o que nos levou a realizar o flagrante por tráfico. No entanto, com ele se encontrava o celular da vítima, ou seja, a materialidade do crime, no caso, o latrocínio. Bem como estava com a jaqueta que foi utilizada na situação do dia 6 de fevereiro, quando ele abordou as duas moças, as duas comerciantes, na frente de suas casas. Então, por isso, encontramos elementos suficientes de autoria e materialidade. Aliado a isso, também veio a testemunha ocular que sua identidade está sendo mantida em sigilo perante a justiça, até para evitar represálias, alguma situação que possa pôr em risco a sua vida. Haja vista que o elemento que nós prendemos é de alta periculosidade. E ela afirma categoricamente que foi ele que efetou os disparos. O delegado ali já é envolvido com um homicídio na época em que ele era menor de idade. Exatamente. Hoje ele tem 18 anos, ano passado está sendo acusado de homicídios, esse processo corre na delegacia que é por atos infracionais, vai ser ouvido também, bem como aqui também ele é suspeito de participar ou está envolvido em outros homicídios, tanto que a justiça liberou para que nós ouvíssemos aqui nos outros procedimentos que tem contra si. E eu aproveito a oportunidade de solicitar encarecidamente a toda a população, quando chegar em sua residência, eu venho alertando sempre isso, quando chegar em sua residência, procurar olhar os arredores, em algum local ermo ou escuro, ver se não há alguém suspeito. Caso haja, dê mais uma volta no quarteirão, procure acionar um vizinho ou acione a polícia, né, para evitar esse tipo de situação. E se inevitavelmente você tiver que sair em via pública e tiver alguém suspeito, né, como ocorreu na situação, você procure ter cuidado, né, quando for sair do carro para que não ocorra essa situação fatídica, né, que acabou ceifando a vida dessas duas pessoas, que eram pessoas trabalhadoras, né, por uma pessoa que já tem um, com apenas 18 anos, já tem todo esse currículo na criminalidade, tanto nos homicídios, quanto no tráfico de drogas na área onde ele atua. Agora, delegado, só para a gente encerrar aqui, agora o trabalho vai ser aí em busca do outro comparsa. Exatamente, nossas atenções estão voltadas a eles, a foto do comparsa vai ser divulgada pela mídia, nós solicitamos o apoio e a colaboração da sociedade que nos ajude também atirar esse elemento de circulação pelo 181 ou vir diretamente na delegacia de homicídios. Qualquer informação mantida em sigilo, isso nós podemos garantir. E gostaria também de agradecer a celeridade do Ministério Público e o Judiciário que decretaram a prisão tanto dele quanto seu comparsa no plantão criminal. E informar também que em relação ao flagrante que ele teve de tráfico de drogas, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Muito obrigado pelas suas informações, delegado. Essa foi uma ação conjunta aí para colocar atrás das grades o Felipe, o famoso cachorro louco. A ação conjunta da delegacia especializada em homicídios e sequestros com o sétimo DIP. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Ação conjunta da delegacia especializada em homicídios e sequestros com o sétimo DIP. Medo de matar uma pessoa que não tem medo de tirar a vida de outra para poder satisfazer a sua vontade de roubar. E rouba por causa do tráfico de drogas. Eu sempre digo isso. Quando tem esses latrocínios, quando tem esses assaltos, sempre é em decorrência do tráfico de drogas. Dessa natureza aqui, sim. Quando o caboclo para a pessoa para tirar o que a pessoa tem, para tirar o que a pessoa ganha com muito sacrifício, com muita luta, com muito trabalho e acaba matando a pessoa. Porque é ignorante e quando vai roubar, não sabe nem o carro que está roubando, como é que dirige o carro e quis levar o carro e não sabia dirigir o carro porque o carro era automático. Dá para ti? Agora caiu a casa dele. Ele não é mais menor, não. Ele não vai mais responder medida sócio-educativa, não. Vai baixar a penitenciária, vai preso, vai para o centro de detenção provisória masculino, vai para lá no meio dos outros também. Agora ele tem 18. Sabe, Deus, desde quantos anos que ele está dentro da criminalidade. Vai pegar a gente já experiente. Eu quero ver se ele vai ser valente lá. Quero ver se ele vai ser valente dentro da cadeia. Dentro da cadeia ele aprende, pelo menos, a ter humildade. Porque lá tem gente que manda mais do que ele. E eu tenho certeza que ele quer matar. Morrer ele não quer não. Morrer ele não quer não. Então na cadeia ele vai, no mínimo, aprender a respeitar a hierarquia. Porque infelizmente na cadeia tem. E não é a hierarquia do poder público, não. Estou falando da hierarquia lá de dentro, o pessoal que comanda lá dentro, que infelizmente ainda tem. 12 horas e 9 minutos. Agora tem gente que briga no bar, briga por causa de time de futebol, está para ti? E acaba morrendo. O industriário Ademir Ramos foi morto a tiros por volta das 4 horas da tarde, dentro da própria casa, na Cidade Nova, na Zona Norte. O autor do crime, identificado apenas como Marcelo, era amigo da vítima. Amigo! Os dois estavam bebendo num bar, próximo à casa do Marcelo, próximo à casa do Ademir, estavam bebendo, quando começaram a discutir. O Ademir e o Marcelo começaram a discutir por causa de futebol. A vítima e o autor chegaram a se bater, se agredirem na hora no bar, chegaram a brigar. Teve o pega pra acertar, parta, 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 partou os outros. Só que na briga, na confusão, o Ademir arrancou um pedaço da orelha do Marcelo. E aí o Ivan Nascimento lembra do fatídico caso do Evander Holyfield, junto com o Mike Tyson, que o Holyfield foi lá e, paf, também tirou um pedaço da orelha do outro caboclo lá. Só que o Ademir, o Tyson que tirou o caboclo, a orelha do Gumi, lembra nem o Gumi, se concentra aqui, filho. Oh, meu Deus! Olha só a situação. O caboclo não sabia brigar, como os dois boxeadores, foi pra casa achando que estava tudo bem. Ledo engano, porque o Marcelo foi em casa, pegou uma arma, invadiu a casa do Ademir e atirou quatro vezes contra o Abigo. Fugiu num carro modelo S10 de cor branca, placa não identificada e aí acabou com a vida do Ademir. Está aqui o Ademir, morto por causa de time de futebol. Gente, eu sempre digo uma coisa aqui, o negócio de ficar no bar, bebendo, enchendo a cara, ficar conversando sobre o negócio de futebol, não dá certo. Religião e futebol, ninguém discute se vai dar briga. Eu estava aqui na sexta-feira, que política também ninguém discute, não. O Ivan Nascimento estava aqui na sexta-feira, começou uma discurso aqui na redação de futebol. Lembra, Ivan? Ivan entrou lá, vou discutir futebol, não. Vou discutir futebol, não. Que é impressionante como o futebol acaba em morte, minha gente. Vou dizer uma coisa pra você, ainda mais se é discutido lá no bar. É pra acabar. Arrancou a orelha do outro, o outro achou que estava tudo bem, quebrou a cara, lá foi o Marcelo pra dentro de casa, pegou a arma e matou o Ademir. Eram amigos, eram amigos. Agora não tem mais amizade. Doze horas está sendo procurado, viu? A polícia ainda não identificou, não mandou nenhuma foto pra gente. Assim que mandar a foto, a gente noticia aqui também no programa da comunidade. Olha só, gente, são 12 horas e 12 minutos. No fim de semana teve mais mortes, infelizmente. Teve uma troca de tiros com a polícia. Um assaltante conseguiu fugir, era um assalto, tentativa de assalto. Um conseguiu fugir, os outros dois teve troca de tiro com a polícia. A polícia acabou baleando um que morreu no hospital e o outro segue internado. A gente vai trazer o destaque pra você de polícia do fim de semana com a Mariana Rocha aqui na tela. Olá, Márcia. Segundo a polícia, os suspeitos roubaram um veículo no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, e utilizavam esse carro pra praticar vários arrastões na cidade de Manaus. A ROCAM foi avisada e na avenida Torquato Tapajós, avistou esse veículo, foi quando deu ordem de parada. Nesse momento, os infratores iniciaram uma fuga. Quando chegaram à avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, eles abandonaram o veículo e iniciaram uma troca de tiros com a polícia. Dois suspeitos foram baleados e um conseguiu fugir. Os dois foram levados ao pronto-socorro 28 de agosto, um deles morreu e o outro permanece internado em estado grave. A polícia apreendeu um revólver calibre .38 e também uma pistola de brinquedo que estava em poder dos suspeitos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. A gente espera que o outro que está lá internado sobreviva, pra poder pagar o que deve pra sociedade, pra ser preso e cumprir pena. É isso que a gente espera. São 12 horas e 13 minutos. Agora, deixa eu trazer essa história aqui pra você. Você imagina que antigamente a gente ficava na frente da casa conversando com a família, né? Juntava todo mundo, traz uma garrafa de café, ficava todo mundo batendo papo ali, todo mundo confraternizando. E estava ali alimentando ali a amizade. Tem gente que não sabe não, tem gente que causa o terror. Tem gente que fica na porta de casa com arma de fogo causando terror. Um homem foi preso no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, portando duas armas de fogo. Olha só o tamanho da arma, viu? Olha aí. É o Francisco Jefferson Souza, de 45 anos. Ele foi denunciado numa denúncia anônima por estar lá na rua Areal, no Tancredo Neves, e estava portando essas duas armas aí na porta de casa, ameaçando o que estava passando. Quem passava na frente do Jefferson, o Jefferson apontava a arma. Passava na frente do Jefferson, dava bom dia ou o Jefferson apontava a arma e não respondia o bom dia, nem o boa noite, nem nada disso. A polícia prendeu o Jefferson, viu? Acabou pra ele. Duas armas de fogo estavam com ele, uma de calibre .20 e outra de calibre .16. No apartamento dele, estavam as duas armas no apartamento dele. A polícia foi lá, providenciou logo a prisão do Jefferson. O Jefferson agora não vai ter mais como ameaçar ninguém. Foi preso por porte ilegal de arma. E não adianta vir com essa história de que é colecionador, não, viu? Não adianta vir com essa história, não. Porque acabou quando é preso com arma acílida, de logo, sou colecionador. Eu sou colecionador de armas. Colecionador de terror, é isso que o Jefferson é. O Jefferson é colecionador do terror, então o Jefferson ficava na porta da casa, dando bom dia, boa tarde, boa noite, com a arma na mão, ameaçando o pessoal em casa. Tá pra ti? Não, não tá. Nem pra ti, nem tá mais pro Jefferson, porque o Jefferson agora tá no centro de detenção provisória, masculino. Jefferson está preso. Tá aqui, Jefferson. Presta atenção numa coisa dessa. Cadê a brabeza dele agora? É engraçado, né? Acabou que só é brabo, só é brabo quando tá com a arma na mão. Quero ver a brabeza pra trabalhar. Quero ver a brabeza pra estudar. Quero ver a brabeza pra enfrentar a vida com honestidade. Aí eu quero ver a brabeza. Tem brabeza? Não, né? Aí fica todo mundo covarde, todo mundo pianinho, porque foi preso e não tem mais pra onde ir e nem do que reclamar. Tá aí, acabou com o Jefferson. Doze horas e dezesseis minutos, você que tem do outro lado, vamos amenizar aqui a notícia, né? Vamos mudar aqui o assunto, a história que eu fiquei pensando aqui na luta. E não havia luta do Mike Tyson e do Holyfield, né? Foi o Mike Tyson que comeu a orelha do Holyfield. Eu disse que foi o Holyfield que comeu, que nada, foi o Mike Tyson. Mike Tyson sabia que ia perder, foi lá e arrancou a orelha do Holyfield. Vamos lá, minha gente, você que tem do outro lado, chegou a hora de dar dica pra você. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, presta atenção nessa dica de saúde. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas presta atenção, você não deve tomar um cálcio qualquer, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Vem cá comigo, Carlinhos. Eu quero falar aqui do nosso agora premiado, que hoje é um bolo da vovó Tereza. Minha gente, o nome desse bolo é... Pera lá, nega maluca, né? É, nega maluca, é um bolo de chocolate delícia, que hoje eu vou levar para o Robson. Mentira, não é para o Robson, não é para você que está aí do outro lado. Bolo da vovó Tereza, 3307-3950, é o nosso telefone para contato. Quero mandar um beijo para o seu Salustiano e para a dona Verônica. São eles que fazem esses bolos deliciosos. Nós temos o bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Você liga, encomenda o bolo e vai lá buscar, viu? Liga e vai lá buscar. Quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Repita. Bolo da vovó Tereza. Ok. Presta atenção você que está aí do outro lado, viu? Fica ligado aí, são 12 horas e 18 minutos. E o que eu disse? Bolo da vovó Tereza. Ah, tá. O Alisson pegando o rádio, fazendo gracinha, fazendo gracejo. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. 12,19. Você que está aí do outro lado está se perguntando. Você que está aí do outro lado está se perguntando. Meu Deus, eu quero participar do Em Tempo de Carnaval. O que eu mando? Que foto que eu mando? Gente, não é possível que depois da aula da Carol e do rosto lindo que ficou aqui a Evelyn, você ainda não saiba o que fazer nesse Carnaval. Em Tempo de Carnaval vai te dar três premiações, tá? Vai ter um vale make-up, se ajeita linda na Carol, que você entra no valor de R$ 150,00. Um jantar lá na Oca Restaurante de R$ 150,00. E o terceiro prêmio, fim de semana no Irassema Falls. Hum, pra você descansar. E aí você que tem do outro lado não vai se enrolar com o papel higiênico e nem vai botar lençol de gaspazinho. Você vai fazer uma dessas coisas lindas aqui da Carol. Carol, vamos lá, tá aqui a Evelyn agora com uma trança linda, toda ajeitada. Isso foi o Luan que fez, né? Minha, você vai fazer direitinho, né, minha? Arruma linda aí a Evelyn. O que você vai usar nesse look dela? Então, agora eu vou usar uma tiara com uma pegada mais tropical, que ela já tá com um look também mais cheio florido, né? Mais com cores fortes. Eu vou colocar a tiara nela. Tem até um passarinho aqui. Eu adorei esse passarinho. E aí, assim, Carnaval é legal que você pode tirar. Ah, a sombrinha aqui é sombrinha de gueixa. Mas olha como fica legal no look. Compondo, você sai no Carnaval bem tropical, bem colorido, florida. Muito show. E aí você faz a composição com os glitters, com os brilhos de novo. Bem aqui. Tem esse aqui em formato. Esses aí já tem cola, você já serviu na outra entrada dela. Ela vai dar um arremate agora aqui com... Vira um pouquinho o rosto pro outro lado pra poder mostrar. Esse daqui é em formato de florzinha. Esse aí em formato de florzinha que é pra já ir nesse mesmo... Nessa pegada do que ela tá vestindo, que é bem tropical, né? Você que tá aí em casa... Oh, meu Deus, caiu um, mas ela vai pegar o outro. Você que tá aí em casa aí acompanhando o programa da comunidade. Quem tá ao vivo pelo Facebook também. Não sabia como ir pra banda da vida? Pra aquelas bandas que você nunca falta? Aquela banda que somente nesse período de ano que tem, claro, porque é banda de carnaval. E você não vai simplesinha, não. Nada de botar um olho preto no carnaval. Não, não cola. Tem que botar um olho assim, vermelho glitter, com verdinho, com azul. Põe um detalhe assim na cachola, como tá fazendo aqui a Carol. Coloca um brincão. Põe um brinco enorme. Olha aí. Segura aqui. Isso. Agora põe o brinco Evelyn. Aí não esquece de passar fome também. Esses são aqueles brincos que estão super na moda agora que tá todo mundo... Todo mundo tem. Todo mundo tá usando. É um brinco bem levinho, apesar de ser grande, mas é um brinco leve. Pode pular que não vai pesar na orelha. Vai pular à vontade que a orelha não vai rasgar. Ninguém vai ficar sem a orelha como o Mike. Olha aí, ó. Vai colocar o outro lado. Olha que linda que já tá. Aí a Evelyn já é bonita, né? Aí ficou mais linda ainda. Aí você tá vendo aí, tá faltando mais alguma coisa nesse look aí? Pra ter brilho, ah, carnaval nunca é demais. Nunca é demais. Segura aí que lá vem ela com mais brilho, porque eu adoro brilho. Queria muito usar sempre brilho aqui em casa. Olha, é porque eu me sinto em casa aqui. Eu tô em casa aqui. Eu tô em casa. Deixa eu fazer isso aqui. Passa bem com a cola de cílios. Passa a cola de cílios, porque a cola de cílios não deixa o glitter, a lantejola, o brilho se perder, viu, minha gente? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá presenciando aí um super look que a Carol tá fazendo, que a designer tá fazendo na Evelyn. Look de carnaval. Quem vai pra banda, você tá vendo que a Carol tá com... que a Evelyn tá com shortinho. Quem vai pra banda, quem vai pro fim de semana, né? Na casa dos amigos, nada de ficar simplesinha não, tá? Eu já tirei meu brilho e já botei um brilho de cor aqui, porque eu também não posso ver um glitter, porque eu já quero me pintar toda e já quero me ajeitar toda também. E é isso que eu vou fazer agora, porque eu não sou obrigada a nada e o Ivan Nascimento não manda em mim. Quem manda em mim sou eu. No máximo, assim, quem manda em mim também é o papai e a mamãe. E eles gostam, se eu conseguisse arrancar, porque a unha tá demais, vou botar as pulseiras então. Olha aí, ó. Põe a pulseira e tal. Vou colocar esse negócio aqui no meu cabelo. O que importa é causar. Isso é o que importa. Causar. E eu tô aqui é pra causar. Tô aqui pra nada não. Só pra causar. Olha, agora eu tô colocando os paetês no corpo também, pra ver como é que você pode fazer uma composição. Entendi. Eu já tô empolgada com a gente. Entendeu? Porque carnaval é época de exagero. Pode caprichar. Vai aqui na frente, Evelyn. Pode caprichar, pode colar lantejoula, pode colar brilho. Cola um brilho aqui em mim também, Carol. Eu quero também ficar brilhosa. E a gente vai pro intervalo aqui no programa, mas a gente continua ao vivo pelo Facebook. Continua ao vivo. Não, mas tu não pode botar com essa cola aí na cola. Porque depois eu não vou conseguir tirar. Põe com essa daqui que eu posso arrancar no intervalo, porque a gente ainda tem que fazer um negócio. Vai. Prega, mana. Vai. Prega alguma coisa em mim, pelo amor de Deus. Porque senão eu não vou se estagar. Você queira que a chave é a mão.